O último bloco do Antenalos na Geral, estamos falando um pouco de como agradar a Deus. Talvez durante o programa você está se perguntando, André, como eu, e eu me incluo também nisso, pecador, penso muita besteira, falo besteira, às vezes a minha ação não corresponde àquilo. Como eu, pecador, posso agradar a Deus? A gente está falando um pouco aqui sobre o dia a dia de mudança de vida, de caráter, de humanidade, de ajudar o próximo, de obras. E foi uma coisa muito interessante que a gente está falando, né? Não só da busca da salvação, crente não vive para buscar a salvação, crente vive para alcançar outras pessoas, na certeza que já, que tenha certeza que Deus está com ele. Você tem certeza? Eu tenho, mas na dúvida é melhor ganhar outras pessoas também, né? Será que eu estou ou não estou? Então, em vez de querer salvar já o outro, preciso me salvar. Eu acho que essa não pode ser uma preocupação nossa, né? Ai, meu Deus, eu sou pecador, não se preocupe com isso. Pratique aquilo que a Bíblia fala. Eu acho que é isso, você vê. Faça ela de espelho, ué. A gente vai para a Bíblia sempre, claro. Ela que é a nossa norte. Nós vemos, por exemplo, tem um versículo que é clássico, em jargão, que é Marcos 16, 15, né? E de por todo mundo. Mas se você ver aonde esse texto está, de que maneira está colocado, teve controvérsia. A gente tem que ler o 14, que o 14 vai dizer que Jesus lança em rosto a incredulidade, enfim, deles, porque eles estavam julgando, dentro daquilo que nós falamos, né? Anteriormente. Porque Maria e outras Marias vão ao sepulcro. O texto trata disso e tal. E elas têm toda aquela ordem. Ah, não está aqui, enfim, vai. E aí o Senhor aparece. E Marcos diz que o Senhor aparece lá. Vai e avisa a todos, inclusive a Pedro, porque Deus já havia advertido Pedro. E aí lança em rosto e tal. Então, quando ele diz assim, ir de por todo mundo, eu quero pegar dentro do que o bispo falou, que uma das formas que mais a igreja estimula esse agrado a Deus, que na verdade, como disse agora, nesse momento o pastor André, nós somos servos de Deus e tal, temos convicção da nossa salvação, mas nós estamos no mundo. E Jesus vai dizer no capítulo 17 de São João, Pai, olha, eles estão no mundo, não os tiros do mundo, mas os livres do mal. Então, eu acho que quando a igreja, ela entra para o compromisso fiel dela, que é não ficar julgando, capítulo 14 de Romanos, não ficar preocupado com A, B ou C, a gente anda muito preocupado com os outros. E esquece da nossa missão, que é fazer discípulos, que é anunciar o reino de Deus às outras pessoas. E se fizermos isso, o capítulo 16 diz que no fim ele vem nos ajudando, entendeu? Então, missões é a nossa missão. Existe um perigo grande quando a gente pensa que é melhor agradar a Deus do que aos homens, quando a gente entende, principalmente como pastores e líderes, caramba, tem que falar coisas agradáveis para as pessoas se sentirem bem na igreja, e às vezes necessariamente não está agradando, porque Deus coloca às vezes, quando você se preocupa muito em agradar as pessoas, provavelmente não necessariamente está agradando a Deus, não. Então, é melhor agradar a Deus do que aos homens. É perigoso isso um pouco, como um líder, querer ser bem recebido, enfim, ver que as pessoas estão recebendo bem a palavra, começar a querer falar coisas que são agradáveis para as pessoas, mas necessariamente não é o que Deus queria que a pessoa falasse? Muito perigoso. É muito perigoso. E eu quero dizer o seguinte, André, nós temos uma grande vantagem, e por outro lado, uma grande, entre aspas, desvantagem. A vantagem é que nós não estamos mais no período da ignorância, os nossos olhos foram abertos, nossos pensamentos clareados. Mas a desvantagem é que eu aprendi no direito que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. São 80 mil leis. Porém, se você descumpriu uma delas, você não pode dizer, não conhecia. A Bíblia é a mesma coisa. E outra, o Espírito Santo que habita dentro de você é um outro fator preponderante. Vejam, nós temos o conhecimento da verdade, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, então, que nos possibilita agir da maneira correta. Então, quando a gente procura agradar aos homens, ao invés de agradar a Deus, por exemplo, eu sou uma coisa que... Eu vou causar polêmica aqui, talvez vai ter líder que vai me trucidar, me perdoe a minha opinião, eu tenho que ser franco e espontâneo. Eu sou contra, por exemplo, de o salário do pastor ser baseado no percentual de dízimos que entram na igreja. Por quê? Porque a tendência do cabra, se o cabra não tiver muito na visão, qual é? Eu preciso colocar muita gente que dizia, mas para o meu salário crescer. O olhar dele, ele desfoca do reino e foca no material. Por exemplo, preocupado com templos sultuosos, mas despreocupado com o templo, que é a vida dele, que é o Espírito Santo. São questões que a gente precisa ponderar, que a gente precisa entender. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu volto à questão do julgamento, porque a gente, a nossa mania de olhar de cima para baixo, para as pessoas, e eu procuro me policiar muito com isso, porque eu também sou músico. Então, às vezes, acontece de chegar algumas pessoas lá na igreja para tocar e para cantar, e que a gente, no nosso olho natural, invocando as nossas técnicas, a gente vai pensar o quê? Esse cara está desagradando a Deus, esse tom dele aí. E está desagradando a Deus, tá? Tudo bem. A Bíblia vai dizer em Samuel que Saúl procurava alguém que tocasse bem para ele, para ele poder estar aliviado das opressões que ele sentia. Mas, por outro lado, será que eu tenho moral, como ser humano, carne, fale o que sou, de questionar alguém, levantar a tese de que aquela adoração Deus não recebeu, pura e simplesmente por não ter, ele ter dado uma dissonância no seu agudo ou por ter dado um acorde fora de tempo. A gente precisa enxergar essas coisas. Eu olho para mim sempre, né? Como é que eu estou desagradando a Deus? Eu vejo a minha indiferença diante de Deus. Se eu for indiferente diante de Deus, eu começo a perceber o que está acontecendo comigo. Será que Deus está se agradando na minha vida? Porque, assim, lembro de Maria, né? Maria, Jesus foi visitar a casa e Maria aos pés de Jesus e Jesus disse que a melhor parte não lhe seria tirada e Maria estava indiferente diante da presença de Jesus. Marta, perdão. Estava trabalhando Jesus na casa. Então, assim, utilizando como uma parábola, né? Maria ali aos pés de Jesus, apaixonada ali, atenta, e Marta trabalhando indiferente quando Jesus estava dentro da casa. E isso aí dá uma polêmica, tá? Acho que é até um debate para o André. Dá, né? Porque tem correntes que dizem que Marta também estava certa. E agora? Olha aí. É, mas Jesus falou que a melhor parte não lhe seria tirada. Então a melhor parte era essa, de estar aos pés dele. Pois é, porque se a gente vai para a Coríntia, capítulo 15, né? Ser de firmes e constantes. Sempre abundante, né? Sempre abundante. Porque o nosso trabalho não é vão. Enfim, meu pai trabalha e eu trabalho também. Será que o Marta trabalhando estaria errado? Isso é polêmico. É, porque trabalhar, o fato de trabalhar não é errado. Só que ali, naquele momento, acho que o mais importante ali era ouvir. Não, eu também penso assim. É, porque tem momentos que é para trabalhar, tem outros que é para ouvir. Tem tempo para todas as coisas. Então, assim, mas, na verdade, o sentido seria a indiferença diante da presença de Cristo. Quando você está... Porque o contato com o sagrado, ele pode ser perigoso, né? O mesmo sol que amolece o barro é o mesmo que endurece a cera, né? Esse termo. Porque, às vezes, o cara pode ter um contato com o sagrado, só que estéreo. Sem o coração, sem a vida. Então, ele pode estar fazendo a obra de Deus, mas indiferente de Cristo. Ele pode estar frio em relação a Deus. Então, a gente tem que fazer tudo com o coração em Deus, em Cristo, por amor, por paixão. Acredito que, dessa forma, seria o caminho mais saudável para agradar a Deus. Porque fazer a obra sem amor passa a ser uma coisa mecânica, religiosa. legalista. Eu acho que a gente não poderia, nesse assunto, deixar de citar o clássico do apóstolo Paulo, de Romanos, capítulo 12, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela vontade do Senhor, enfim, quer dizer, ele está rogando que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Eu acho que, se nós estamos fechando esse programa, diria exatamente isso, sabe? Paulo está dizendo isso com rogos. É mais do que pedir que nós, servos de Deus, a igreja de Deus, a igreja militante, só existem duas na face da terra que vai subir e a que vai ficar, que nós façamos. Você hoje está nos assistindo, vamos fazer de tudo. Não é fácil, como disse aqui o bispo Eduardo, agradar a Deus. Mas nós podemos. Nós podemos fazer as nossas ações. Um outro bom indício também está em Hebreus 12, 14. Eu acho que também é um bom indicativo de como agradar a Deus, né? Quando o escritor, que nós não sabemos quem é, de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o agradar a Deus também, assim, na nossa limitação, né? Porque agradar a Deus um ser infinito, não tem como, só através de Cristo. Mas agradar a Deus na nossa limitação, acredito que é ser um mini Cristo na Terra. E eu acho que eu vou até um pouco além, e aí sim, espiritualizando isso, se a gente não tem fé, a gente não... É aquilo que a gente fala, caramba, eu vou agradar a Deus como... Claro que eu acho que isso vai ter que se materializar em atos, mas o início do agradar a Deus não é no que eu faço ou deixo de fazer ou de falar. É como é que está a minha fé nele? Eu acredito nele de verdade, porque é isso que vai me modificar. Na verdade, às vezes a gente pensa que da maneira que eu vou agir, isso vai aumentar a minha fé e eu vou me aproximar de Deus. É justamente o contrário. Quanto mais eu tenho fé, me aproximo de Deus, mais isso vai mudar como eu vivo dia a dia. A gente faz um pouco o caminho ao contrário e não dá certo quando a gente faz isso, quando a gente quer que os nossos próprios atos nos justifiquem diante de Deus. Quando a irmã fala, mesmo tem que ter fé em Deus, se você tem fé em Deus e se aproximar dele, deixa que ele vai trabalhar em ti e os seus atos vão mudar. Não os seus atos que vão mudar a sua fé, é a sua fé que vão mudar os seus atos. Acho que é isso que a gente poderia também deixar para falar pessoal. É verdade, porque tem também aquela fé do diabo, a fé de acreditar, só que Deus existe, mas é acreditar e obedecer. É isso. Porque muitos acham que a palavra renúncia está quase em extinção hoje em dia. A gente vê diversos exemplos na Bíblia. Qual é o nome dessa palavra? Que eu não conheço mesmo. A renúncia. Não lembro de ler essa palavra, não. Pois é. Essa palavra que está quase em extinção, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E a gente vê na Bíblia, gente, eu acho que Deus só cumpriu em Abraão as promessas que ele tinha, embora Abraão tenha vacilado e domingo eu preguei na igreja sobre ansiedade, né? E a tal da ansiedade atrapalha pra caramba, tanto que a gente está vendo aí mais de um bilhão de muçulmanos aí por causa da ansiedade de Abraão. Mas eu acho que Deus só se agradou de Abraão porque sabia que Abraão ia renunciar. Renunciar de largar tudo, renunciar de deixar tudo pra trás. Primeiro, ele se agradou de deixar o seu lugar, o seu conforto, a sua estabilidade em busca de um lugar que ele não sabia onde ia chegar. E depois, o capítulo 22 de Gênesis, quando ele renuncia o seu filho Isaac. Aí a Bíblia mostra de uma forma claríssima o quanto Abraão conquistou o coração de Deus com aquilo. Vocês vejam que mesmo Abraão tendo, não é, tido o filho com H, mesmo Abraão tendo mentido a respeito de Sara, mas as renúncias de Abraão foram tão fortes, tão fortes, que eu acho que Deus passou por cima disso e foi conquistado por Abraão. E fé. A fé é isso aí. A gente não fala um pouco do Deus. Não fala sobre isso. Não, e a coisa mais bonita só pra gente terminar, que é uma coisa que eu vi um pregador e depois eu falei, não, deixa eu ir pra palavra e eu tô assustado até hoje com a fé de Abraão que sempre vai me assustar. Na Bíblia tá isso. Eu falei, quando Deus falou, Abraão, sai da tua tenda, olha pro céu, olha as estrelas, assim eu farei a tua descendência. E ele pega e ele olha. Versículos depois, se você continuar lendo, os dez versículos depois eu vou falar. E após isso entrou Abraão, ao pôr do sol, voltou Abraão a sua tenda. Ou seja, quando Deus mandou ele olhar pro céu, tava de dia. Ele não tava nem vindo estrela. Fé, quando tu vê a estrela quando a estrela tem, tu acredita. Quando tu não vê a estrela, ele acredita. Obrigado pela sua audiência, deixa a bênção e até o próximo Antenado na Geralt. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho